A menopausa traz compulsão? Piora a compulsão? Sim! Gosto de trazer pra você de maneira indireta. Por que, mentora, a menopausa traz como um dos sintomas dela a compulsão? Porque a menopausa te traz vários sintomas. Enquanto você não tratar, enquanto você não alinhar, a repercussão disso, o teu corpo tem que buscar o que eu faço pra equilibrar tudo isso. Se você dorme mal, quem dorme mal? Você dorme mal? Se você tem calorão, se você vive com um mau humor péssimo, se você é ansiosa, se o seu dia tá super cansativo, o que é o esperado disso tudo? Gerar um comportamento diferente em você. O que é a compulsão? É algo que foge do teu controle, que pode ser por um doce, por um amor bandido. Mas na hora que você tirou os bandidos, que tá saudável, você troca por um outro alimento, como no caso nós estamos falando aqui, frutas. E a partir do momento que você começa a analisar, a refinar o processo, e aí você começa a entender se aquela fruta, aquela fruta, a quantidade de fruta, a frequência da fruta está impactando. Esses sintomas, que eu te falei, eles melhoram? Sim, você pode até eliminar. Mas e pra isso? Você tá em que como? Você tá girando, você tá num ciclo, rainha. É isso que eu quero. O que é o ciclo da ruína da menopausa? Você nem se deu conta, a roda começou a girar. Que roda? Um sintoma vai e piora o outro. Tá rodando? Você pode comentar aí. Há quanto tempo vem? Vem tudo ruim. E nessa roda aqui, vem o quê? O excesso de peso. E nessa roda veio o quê? A barriga da menopausa. Que só piora o processo. Por quê? A inflamação vai piorar o teu calorão, que vai piorar o sono, que vai piorar a ansiedade, que vai piorar o estresse, que vai piorar o mau humor, que vai piorar a compulsão. Olha, a roda. A roda que gira. E como fica a sua vida? É o ciclo da ruína da menopausa? É claro. O que nós temos que fazer? Tua roda está girando. Cada vez que eu trago uma live, que é um conteúdo, você fala, opa, vou atuar aqui. Isso eu vou fazer. Isso eu vou aplicar. E você tem que observar que estou tendo resultado. Qual resultado que eu estou tendo? E você começa a avaliar. Numa outra live que você assiste novamente. O que eu vou fazer agora? Qual o aprendizado que eu vou trazer para a minha vida? Eu vou aplicar, rainha. Porque é dessa forma que você tem resultado. Como que você vai tratar a sua menopausa? Você vai delegar? Você vai delegar para o médico? O que a maioria diz, infelizmente, até então. Todos não. Mas uma grande parte diz o quê? Espera passar. Senta e espera passar. Que loucura ouvir isso, rainha? Senta e espera passar. Vou aproveitar e responder algo que uma rainha me perguntou lá no Instagram. Quando passa a menopausa. A menopausa só passa quando você trata. Eu vou repetir. A menopausa só passa se você trata. Eu estou te ensinando a tratar a tua menopausa. Você assumindo as rédeas. Não tem essa. Espera. Senta aí. Cruza as pernas que ela vai passar. Isso não existe, rainha. Não existe. Não. Porque não muda. A repercussão fisiopatológica. Que isso quer dizer. A alteração na sua fisiologia. Gerando sintomas. Então, a fisiologia natural. A patologia é o problema. Então, eu tenho uma alteração fisiopatológica. Que me repercute numa série de sintomas. Não tem como mudar a base disso. A base é você alinhar todo o seu corpo como um todo. E o excesso de peso, ele tem que ser tirado daí. Não por questão de estética. A estética que você vai ganhar. Que toda mulher que está saudável. Poder usar. Eu estou com uma roupa larga. Toda larga. Mas é para esconder a minha barriga? Não. É por quê? Porque é calor aqui. E eu estou bem confortável. Mas eu não estou com vestido. Parece vestido de grave desse modelo. Aquele inteiro. Por que eu estou com esse vestido? Porque está muito quente aqui na cidade. Mesmo estando aqui no ar-condicionado. Quando vai na rua é quente. E eu estou confortável. Mas não porque eu sou refém da batinha. Do look da barriga da menopausa. Batinha, calça leg, rasteirinha. Não. Eu não sou refém. Eu não sou refém também de nenhum alimento. Porque o alimento não me controla. Então, eu estou te trazendo um conceito de liberdade. E para você ter liberdade nessa nossa fase da segunda metade da vida da menopausa e do climatério. Você tem que entender o seu corpo. E não se conformar esperando passar. Porque não vai passar. Isso coloca aí no chat se está claro. Mentora, eu sei que eu domino a menopausa se eu tratar. E eu já estou te ensinando a tratar também. Tratar é ter o conhecimento. Primeiro passo, conhecer o teu corpo. Conhecer, segundo passo, conhecer o que funciona para você. Que é o quê? Identificar os alimentos que ornam com você. E os que não ornam. E no quesito fruta, pode ter fruta que para você, para a irmânia que colocou aqui sim, né irmânia? Pode ser que para a irmânia não orne. Então, é isso que tem que entender.